Bom dia amigos do Pantaneiro Notícias, um incêndio, uma Kombi aqui da Oana Aqui na rua Duque de Caxias Uma Kombi pegando fogo Equipe do Corpo de Bombeiro já estão chegando aqui no local Incêndio nessa Kombi, amanhã desta terça-feira Equipe do Corpo de Bombeiro chegando aqui no local A orientação é para não chegar às proximidades que o tanque de combustível estaria cheio Não sabem ainda as causas do incêndio No local ninguém ficou ferido Uma grande cortina de fumaça Subindo aqui Na Duque de Caxias após Avenida Pantaneta Sentido a rua Giovanni, uma quadra antes Do presídio Neste momento aqui que os bombeiros controlando o incêndio Ninguém ficou ferido O motorista conseguiu sair a tempo Não se sabe ainda as causas do acidente Desse incêndio Não se sabe ainda se é uma panela elétrica Com problema mecânico серия com barracão Para mesmo lugar ro plu Pro marro Marro Amanhã Marro Mais Marro 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 O trânsito está interditado aqui nesse trecho entre a Avenida Pantaneta e o presídio Até o momento não temos mais informações, apenas o motorista está bem Para quem está entrando agora, uma Kombi acabou pegando fogo em Aquidauana, na rua Duque De Caxias, entre a Avenida Pantaneta e o presídio, bem fácil em frente ao Passaí Não sabem ainda as causas do incêndio, se foi uma pano elétrica ou problemas mecânicos Neste momento a equipe dos bombeiros de Aquidauana está pelo local controlando as chamas A Kombi ficou completamente destruída pelas chamas E aí Neste momento a equipe dos bombeiros controlaram o incêndio Vamos continuar os trabalhos aqui pelo local Essa Kombi ficou completamente destruída A placa do veículo do estado, Mato Grosso do Sul Foi completamente destruída Os vírus quebraram O interior inteiro foi tomado pelas chamas O interior do estado, Mato Grosso do Sul Obrigado a todos que estão acompanhando essa live aqui O interior do estado, Mato Grosso do Sul Bombe completamente destruída Obrigado a todos que estão online Obrigado a todos que estão online E a Kombi ficou totalmente destruída Muito obrigado a todos que acompanharam Essa ocorrência aqui Essa ocorrência aqui Vem aqui da ONU Através do Instagram aqui Agradeço a todos essas e outras informações Logo mais no www.pantaneiro.com.br E aí